Para gente, bom dia! Agora é madrugada. Então, beleza, gente? Bem-vindos a mais um vídeo de madrugada. Estou falando mais um caminho aqui, gente, para dar um frio, gente. Vamos tomar frio saindo aqui na madrugada. Estou gravando aí para vocês, né? Beleza? Essa madrugada aí. Sempre, sempre aí, gente. Trazendo conteúdo para a galera, hein? Hoje está bem frio, gente. A gente está... Agora é mais ou menos às quatro horas da manhã. Mar frio. Mar frio. E aí? E o outro? Blusa? Não é! Isso aí, gente! Barulho estranho Estou sozinha Então é isso aí, gente Esse é um vídeo curto hoje Nessa madrugada Eu vou dar um vídeo pra galera O vídeo é assim, né, gente Geralmente Pra você fazer um vídeo tem que se deslocar Olha o frio, cara, segurando a câmera aqui Minha mão tá congelando Vou ficar alongando muito pra gente Então é isso aí, gente Curte, comenta aí Se inscreve no canal Quem não é inscrito Sempre, de repente, vai estar elevando O conteúdo pra galera Posto muito alto hoje de madrugada Gravamos um pouquinho aqui pra vocês E vamos que vamos esses bastidores Beleza Então é isso aí, gente Eu vou encerrando o vídeo aqui Mais uma vez Batidores aí de vídeo Curte, comenta aí, gente Beleza Vamos que vamos sempre, sempre mais vezes Beleza Um abraço, gente Tchau